Oi oi gente tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal Bom gente o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas da Shein Sim gente é o terceiro vídeo de comprinhas da Shein E tem várias coisinhas legais pra vocês, tem algumas coisas, olha Tem muito pacotinho pra mostrar pra vocês gente E só lembrando que eu vou deixar o link de tudo aí embaixo Eu só não vou deixar link de coisas que já não tem mais, tem coisas que não tem mais pra comprar, esgotou Tá bom? Vou falar preço e vou falar tamanho e também vou provar todas as peças Porque assim fica melhor de saber, ter noção se dá certo no seu corpo ou não Certo? Mas antes eu continuo esse vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar um like e comentar o que vocês acharam das peças Qual a peça que vocês mais gostaram Tá bom? Então sem mais delongas, vem comigo A primeira peça gente é essa peça aqui Esse aqui é um vestido gente E eu vou deixar um take aqui do ladinho Eu provo nas roupas, tá bom? Pra vocês Esse vestido aqui É um tecido que eu não sei falar o nome do tecido Mas eu quero dizer pra vocês que ele é um tecido Muito macio Parece uma viscose Não entendo muito direito Mas ele é muito lindo gente Ó, ele é assim Tem essa manguinha assim que é bem Larguinha, ela fica meio caidinha Eu achei a coisa mais linda Aí ó Ele parece ser transparente Ó Mas ele não é transparente Quando veste ele fica muito lindo Não fica mostrando nada Aqui embaixo ele tem Um babadinho Ó Ele é longo gente Ele fica longo pra mim E ele ficou É Um pouco folgadinho Sabe? Mas um folgadinho confortável Nada demais Portanto eu não vou apertar Sabe? Eu vou deixar assim Eu vou usar assim mesmo Como ele está Ele é no tamanho 4XL 4XL E eu amo cores Ele tem várias cores, né? Eu acho que Meu tom de pele combina muito com cores Eu acho gente Eu gosto muito E esse vestido Pra mim ele é uma perfeição E o preço dele foi Ele era 102 reais E 95 centavos E eu paguei 42 reais e 55 centavos Na venda flash Eu apliquei cupom de desconto E também apliquei os pontos Aí ele saiu por 42 reais e 55 centavos Vocês acreditam gente? No vestido desses aqui ó Que dá pra ir pra qualquer lugar Qualquer lugar dá pra ir com esse vestido Então gente Foi um preço muito bom Muito bom Amei A próxima peça É jeans É uma saia jeans Gente Eu amo saia jeans Ó Ela é muito bonitinha Quando eu Peguei essa saia lá no No aplicativo Eu falei assim Ah, eu tô com medo de ficar curta Mas não ficou Ficou um tamanho ok Ela é assim ó Ela tem bolso mesmo Aí tem essa aqui ó Em cima ó Meio com a tampinha gente Ela é de bolsos De bolsos ó Ela é de botões E é de botões mesmo Ó Ela abre O jeans é maravilhoso Um jeans muito bom e muito bonito Não cede nada Não cede gente Ela tem bolso atrás Aí ela não tem barra Ela é assim ó Meio que Só assim meio que Desfiadinha Desfiado pouco E eu amei Essa saia Ela é do tamanho 4XL Gente Ó 4XL E ela ficou assim Folgadinha Mas no tamanho Confortável Sabe Eu não gosto de nada Que fique me agarrando Me apertando Então pra mim Ela ficou o tamanho Ideal Sabe O tamanho bom O tamanho que eu gosto E essa saia Ela era 119 reais E 99 centavos E eu paguei 35 e 45 Na venda flash E também apliquei Coupon de desconto E pontos Gente Uma saia dessa Por esse preço Tá muito barato Né gente Eu amei É A próxima peça É xadrez Eu amo xadrez Gente Eu amo xadrez É uma blusinha Gente Ela é muito bonitinha Essa blusinha Jogando a sacola No chão Ó Eu fiquei impressionada Que eu tava esperando Muita coisa nessa blusa Não Não vou mentir Mas o pano dela É melhor do que eu tava esperando De verdade É um tecido Que eu não sei explicar Eu só sei que é um tecido bom Aí ela tem Uma golinha alta E tem dois botões Aqui atrás Eu acho que veste muito Muito bem Sabe Fica assim Meio que arrumadinho Eu gostei muito Essa blusa aqui Eu não peguei No tamanho 4XL Eu peguei 3XL Gente E ela ficou maravilhosa Ficou muito boa Se eu tivesse pego A 4XL Ia ficar grande Sabe E vocês não imaginam Quanto que eu paguei Numa blusa dessa Gente Vocês não imaginam Eu paguei nessa blusa Ela tava na venda flash Ela era 43,97 Eu paguei 15,06 Por isso que eu não tava Esperando muita coisa Gente Mas chegou aqui Eu fiquei impressionada Nessa blusinha Por esse preço Ela veio Um botãozinho extra Tá por aí Mas ela veio Eu vi que ela veio Tem dois botões Aqui atrás Porque eu botou Só um Próxima peça É esse vestido Esse vestido Gente Eu ganhei de Aniversário Deixa eu mostrar pra vocês Esse vestido É a coisa mais linda A minha mãe falou Escolhe um vestido Pra você Uma coisa pra você Aí eu escolhi Pro meu aniversário Esse vestido É lindo Perfeito Porém Eu odiei Esse vestido em mim Gente Vou deixar um pedacinho Dele em mim aí Eu não gostei Não gostei Não gostei Ó Ele é de lasteque Aqui ó Manga bufante Linda 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 Manga bufante E aqui embaixo Ele tem um Babadinho Aqui Só que eu não vou ficar Eu Falei pra minha mãe Que ela poderia ficar com ele E depois ela me dava outro Assim que ela pudesse Então No corpo da minha mãe Vocês vão ver aí Que tá muito lindo Gente Mas no meu Não ficou bonito De jeito nenhum Ele Eu peguei 4XL Mas como ele tem Esse lasteque Então ele coube Ele deu certinho Na minha mãe Sabe Ficou muito bonitinho E esse vestido Ai gente Ele é muito perfeito Fora do corpo Do meu corpo Né Esse vestido Ele era R$89,91 E ele Saiu por R$74,58 Ele não tava Na venda flash Foi o cupom de desconto Que foi colocado aí É Minha mãe pagou Mais em conta Mas o defeito Não tá no vestido Gente O pano dele é muito bom Pano bom Sabe O defeito é porque Eu não gostei No meu corpo Sabe Tem roupa que você Não gosta Então é esse caso O caso dessa É isso Ah deixa eu mostrar Também aqui Ai gente Eu peguei uns anezinhos Também São vários aneis Anezinhos simples Ai eu peguei Pra experimentar Teve uns que serviram Outros que não serviram Mas tá tudo bem É Esses anéis aqui Todos eles eram De R$6,96 Eu paguei R$5,77 Então de boas Vamos para a próxima peça A próxima peça Gente Também é xadrez Eu já falei que eu amo xadrez? Pois é Eu amo xadrez É É É uma saia xadrez Porém Essa saia aqui Eu imaginei que ela fosse ficar grandinha pra mim Por que gente? É Lá tinha assim A 4XL O tamanho da cintura Tava R$114 A minha cintura é R$110 E lá tinha assim A cintura 3XL Tava R$108 A cintura 4XL Tava R$114 Eu pensei Se eu for pegar a 108 Vai ficar apertada E a 114 Vai ficar larguinha um pouco Só gente Que ela não ficou larguinha um pouco não Ela ficou larguinha muito Ela ficou muito larga Ela é muito perfeita Muito linda Essa saia O tamanho dela é muito legal Nossa linda pra usar assim Com couturno Sabe gente? Mas ela ficou larga Só gente Que eu pensei assim Se eu pegar a 108 Ficar apertada Eu vou perder Se eu pegar a 114 Ficar larga Eu posso apertar Portanto Por isso que eu peguei a 114 Eu sabia que ia ficar larga Se bem que Eu acho que a largura Veio meio exagerada Mas Se eu tivesse pego a 108 E viesse apertada Eu ia ter jeito Então Por isso que eu peguei A 114 Aí eu vou mandar apertar E vai ficar perfeita Gente Ó Manda apertar de fora a fora Ela tem Ó Ela tem costura aqui do lado Então Depois eu vou levar na costureira E tá tudo certo Né? Eu falei o tamanho dela É 4XL E Ah peraí gente 4XL E Ela foi Ela era 72 98 Gente E ela saiu por 26 reais E 42 centavos Vocês tem noção? Tem noção? Gente É demais A próxima peça Gente É É o croppedzinho Que eu peguei Gente Esse croppedzinho Eu comprei Gente Pra usar Por baixo De blusinhas É Segunda pele Porque eu tenho Algumas no carrinho Pra comprar Então Eu já comprei a blusinha Pra colocar embaixo Porque eu não uso Tipo aquela blusa Segunda pele Só com sutiã Misericórdia Então eu comprei Essa blusinha aqui Pra colocar por baixo Esse croppedzinho Não vou usar só ele não Viu gente Então De boas Ele é um Ó Estica Pra caramba Peguei no tamanho 4XL Pra ficar Bom Tanto assim Pra descer mais Pra ficar grandinho Pra baixo Quanto pro lado Pros lados E esse croppedzinho Ele é no tamanho Já falei o tamanho? 4XL Eu já falei Ai que doida E Eu paguei nele Cadê o preço? De R$26,95 Por R$21,63 Ou seja Muito baratinho Ó Ele é meio Canelado Tá vendo? Tecido canelado É isso Então gente Se vocês estão gostando Desse vídeo Das minhas peças Eu gostaria muito De pedir pra vocês Se inscreverem no canal Tá bom? Muita gente Vê o vídeo Mas acaba não se inscrevendo Então se inscreve aí Dá um like Pra ajudar a mana aqui Então Vamos continuar É A próxima peça É também Um croppedzinho Gente Esse croppedzinho O tecido dele É muito bom É uma malha Uma malha Que Que parece Cotton Estica Bastante Ó Estica E eu achei lindinha Sabe a estampa? Ó Bem bonitinha Gente Olha Ela é do tamanho 4XL Eu pego 4XL Pra poder ela Ficar maiorzinha Aqui embaixo Não ficar machucando A barriga Sabe? E eu achei ela Muito perfeita Atrás ela lisa Ó Embaixo do nome Los Angeles E ela fica tipo Na cintura Fica No cois da saia Sabe? Da roupa Então eu achei Muito linda Achei muito boa Muito Tamanho ideal E gente Ela foi Ela era R$56,01 E eu paguei R$21,52 Eu amo Com pôr de desconto Eu amo Usar os pontos Gente Você não tem noção Faz toda a diferença Toda a diferença Então gente Essa blusa saiu Por R$21,00 E pouquinho Então Perfeição Gente Eu gosto muito Muito de comprar Na venda flash Essa aqui Tava na venda flash Próxima peça Ó Minha jaqueta jeans Ela é linda Eu tava doida Por uma jaqueta jeans Mais curtinha Eu tenho Uma jaqueta jeans Oversize, né? Mas eu queria uma Menosinha Eu tinha comprado Uma na Marisa Pedi o meu número Porém ela veio Curta Não Curta não Apertada Aí eu vendi Pra minha mãe Minha mãe Ficou com a dívida Aí eu peguei Essa gente Ó Tá vendo? Ela é no tamanho 3XL E ela ficou Muito Larguinha Muito Ótima Do jeito que eu gosto Ó Aí ela tem Esse Isso aqui gente Meio que Feito O xizinho Pra dar Todo Costurinha Uma costurinha Aqui Aí tem um botão Normalzinho Aí aqui Tem um bolso Um bolsozinho E aqui realmente É bolso Tá? E ela é assim Atrás ela é assim Normalzinha Gente Ó E eu amei Essa jaqueta Gente Os jeans de lá Vem com cheiro De cloro Vocês que compram Na xin Que compram jeans Vem com cheiro Com esse cheiro De cloro Eu vou já lavar Porque depois da manhã Eu quero vestir Essa jaqueta E eu não vou conseguir Vesti-la Se eu não lavar Porque esse cheiro Aqui dá dor de cabeça Então gente Ai O defeito só é esse Mas nada que um amaciante Sabe Água Água com sabão Não tire né gente Esse é o de menos Então essa é minha jaqueta Gente Falei que o tamanho Dela é 3XL Falei né E o preço dela Vocês vão cair de costa Ela era Gente R$168,90 E eu paguei R$49,26 Nessa jaqueta Maravilhosa gente Olha In love In love demais In love demais gente Vou vestir muito Ai gente Eu também peguei Uma meia Só que a meia Eu não vou vestir Pra vocês verem né Peguei uma meia calça Normalzinha assim De estrelinha gente Eu queria pegar de coração Só que a de Ó De estrela Tals Peguei tamanho 4X Ela ficou bem grandona Assim Mas não tem problema não O ruim é quando Fica apertada Ai gente Eu não peguei a de coração Porque a de coração Era aberta aqui Eu queria uma meia Meia mesmo Tipo fechada Normal Porque as vezes Você compra aberta Ela vai subindo Sabe Então eu não Eu comprei essa daqui De estrela Mas tá bom né Estrela também Eu acho bonito Ai ó Ela no coiso O elástico dela É bem larguinho Gente E ela é super larga Gente Super larga Tanto ela dá aqui Abaixo do meu peito E ela foi Não lembro direito O preço Mas eu anotei Pra falar pra vocês Ela tava De R$38,90 Por R$29,61 Perfeita Vamos pras próximas peças Que é gente Uma camiseta Do meu marido Como eu Ela tava gravando Minhas peças Ai eu Resolvi mostrar Pra vocês Ele pegou Essa camisa Essa camiseta Só gente Que essa camiseta Ficou muito grande Pra ele Eu nem fiz vídeo Ele vestindo Gente Mas ela é no tamanho XL Que é o GG E ele veste GG Aqui no Brasil Mas essa aqui Em especial Ficou muito grande Nele Porém O pano É muito bom Ele gostou muito Ele pegou essa Só pra fazer um teste O tecido é muito bom Ele gostou muito E quando a gente For comprar A gente vai observar Pra comprar Um tamanho menor Porque essa aqui Ficou bem grandinha Sabe gente E o preço dela Eu não sei Porque foi comprado Lá na Na conta dele Mas depois eu vejo Ele não tá em casa Mas Depois que É Com os cupons de desconto E com os pontos Ela saiu por R$18 Mas foi R$18 E alguns centavos Só sei que foi R$18 E ela foi baratinha Demais gente Muito baratinha Ela tava na venda flash A próxima peça Gente Por que que eu trouxe ela? É a peça da minha mãe Eu trouxe ela Só pra falar pra vocês Que ela É de vendedor local Ela é do Brasil Essa Essa peça aqui Lá da Xi'in Mas Do Brasil Eu ainda não comprei Nenhuma roupa Da Xi'in Do Brasil É O preço foi R$50 e pouquinho Eu não sei direito Gente Eu vou colocar aí O preço Eu acho que não foi R$50 e pouquinho Eu acho que foi menos Não gente Por via das dúvidas Eu vou colocar aí Na tela pra vocês Tá bom? É Ele é bonito Ó Bonito O vestido O pano É bom É forrado Só Que o GG Daqui É menor Do que o GG De lá Quando eu fui pegar O GG Eu não sabia Que era o GG De lá Não sabia Que eu tava comprando Em um vendedor Brasileiro Então eu peguei o GG Eu falei O GG Fica bom pra minha mãe Só que quando eu Quando chegou Ficou bom Mas poderia ter ficado Um pouquinho melhor Sabe Mas também ficou bom A minha mãe só Achou que Aqui ó A manga É a manga que fala É a manga bufante A minha mãe achou Que ficou muito apertada Ela falou que quer mudar O elástico Quer trocar Mas a gente tem que ficar Muito atenta Pra isso Eu não vi que era Vendedor local E demorou seis dias Pra chegar Tá bom? Então Fica aí a dica Pra vocês Ah Toma o GG Já falei Então é isso Eu também achei bonita A estampa Não achei feio Não achei legal Até A entrega ok Mas tem que ficar atento Com esse negócio De medida Porque Como eu não observei bem Então Vem com essa Esse aperto aí Mas é coisa Pra você Ir ajustando Quando você É For comprando Tá certo gente? Gostaram das minhas tranças? Eu coloquei ontem Gente Eu amei Minhas trancinhas Então gente Esse é mais um vídeo Da Shein Gente Eu amo comprar Na Shein Eu tô com umas blusas No carrinho Sabe Camisa Umas camisas Sabe De tecido mesmo E umas blusinhas Segunda pele Pra eu comprar Só que eu acho Que eu vou comprar Só mês que vem Tá certo? Mas assim que eu comprar Eu trago aqui Pra vocês Tá bom? Então é isso gente Esse foi mais um vídeo Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho